Mais um dia de caminhoneira com a Linizinha da pressão. Acordamos aqui no posto. Mais ou menos uns 200 km de feira de Santana. E vamos seguir nossa viagem aí até Minas Gerais. Olha só o tamanho da peça. Gigante! Olha, depois pra me ultrapassar isso aqui vai dar o BO. Acho que nem passar vai dar mais. Tomara que isso aí só depois das 8. Porque agora é pouquinho, sabe? É 5 e pouquinho. Aí dá tempo de eu ir lá passar maquiagem, tomar um café. Dar aquela acordada. E continuar. Nós estamos aqui 200 km antes de feira de Santana. Então a cidade exata aqui eu nem sei o nome. Mas é 200 km antes de feira de Santana. Ó! Vamos lá, Fábio? Vamos lá passar maquiagem. Vamos lá passar maquiagem. Agora sim. Saímos aqui do posto. Passamos maquiagem. Tomamos café. Sempre é bom. Eu gosto de tomar um cafezinho antes de sair. E durante a manhã eu paro mais uma vez pra pegar mais um copinho. E a peça já foi. Então eu fiquei pra trás. Tô até dando um tempinho. Que eu vou ter que passar ela daqui a pouco. Saindo aqui do posto. A Fábio vai lá pegar um café na barraquinha. A gente já tomou lá dentro. Ó, a Fábio tá indo lá. Só que daí como a gente viu aqui na barraquinha. Eu assim... Ô, Fábio, vai ali pegar um cafezinho. Pra nós outro. Porque a gente só tomou um copinho, né? A gente quer cafezeira. Agora a gente tomou pelo menos uns dois antes de sair. Aí ela foi lá bem rapidinho. Já começou a chover. A peça já foi. Tô amando frita pra passar aquela peça agora. Daqui a pouco eu já alcanço. Faz uma meia hora que saiu. Aí como vai bem devagarzinho, né? Demora passar. Tá, mas também eles, cada posto, eles param, né? Eu já vi uma vez uma entrevista de um rapaz que leva essa peça assim grande. Eles param frequentemente pra liberar o trânsito e fluir. Aí depois a gente atravessa e não para mais por um bom tempo. Então, eu não consigo olhar fazer sua parte aí. Até a próxima! Olha o que eu estou achando Que isso aqui é o trevo do Imbó Eu assim, Fábio Quando chegar lá no trevo do Imbó Eu vou filmar E eu vou falar que eu estou achando que é aqui Vamos ver para onde a gente vai Aqui é Salvador BR116 Cabo Bró a gente passou Lembra? Aqui sim é o trevo do Imbó Tem quase certeza Depois eu vou olhar no mapa A polícia é rodoviária E a polícia fica bem ali no meio Porque o trevo do Imbó É o que liga todos os lugares É Tipo assim que liga bastante coisas aqui Sabe? Se enboca bastante Cidade Aperta no PX aí Pergunta se é o trevo do Imbó aqui Aqui é o trevo do Imbó Pega ali Aqui é o trevo do Imbó Pergunta assim Santana 400 Salvador 444 Deixa eu ver Pera aí Deixa eu ver sim Estamos quase chegando em Féria do Santana Falta 47 minutos para eu chegar lá Mais ou menos não Falta mais de uma hora Porque 47 minutos é um posto Antes de feira que eu quero parar Para ir no banheiro e tal Aí depois a gente atravessa a feira Esse pneu aqui Ontem estava vazio E essa roda está esquentando Ela está esquentando mais que as outras Está vendo como fica preto mais? E olha o que eu antes lavei E essa menos Minha roda está esquentando de novo E na Rambo O Pedro vai dar uma olhada aí O que que é Pode ser alguma coisa do rolamento Porque foi trocado tudo, sabe? Trocado tudo Antes de vir para cá Eu quero Vou lá pegar também Não, mas eu queria ir lá ver O que que tem lá Aham Vou lá Passando feira de Santana Tá passando agora A feira de Santana, Brasil Meu Deus Olha só essas mulheres Atravessando aqui na frente Que perigo Em 300 metros Pegar a rampa de acesso Tem um Um atravessador ali Alguma coisa, né? Béria em Salvador Béria em Sul 16 de Janeiro Cadê os Bahia? Isso aqui é quase que fosse O cartão postal Da Bahia Quase que não dá tempo De eu filmar Aqui tem bastante pedra Bastante rocha Tô procurando um posto Para almoçar Aparei mole Mas a comida Eu não gostei muito, sabe? Aí o outro Que tinha churrasco Eu não vi Porque fica escondido Eles eram para botar na saída Assim, né? Temos churrasco Como que é o tipo De carne Não tem que entrar Com o caminhão Todo posto Para ver É complicado Já escureceu A gente comeu hoje Um pouquinho tarde E até eu e a Fábio Estava comentando Que eu achei Assim, ó Aqui na Bahia Em si Eu achei que eles Deixam um pouco O feijão Meio cru Né? Então acaba isso Pesando um pouco Na barriga A gente comeu Meio dia E eu disse para a Fábio Hoje eu não quero Nem jantar Porque, nossa Parece que mexe Eu sabe Sabe quando você não se come Alguma coisa Não se sente legal E eu só comi feijão Com linguiça Então eu não comi Nada além disso Que possa ser outra coisa Então eu achei Que eles deixam cru Eles não cozinham bem Estava bem duro Sabe? Então eu não Não me senti Um pouquinho bem Estamos procurando Poço Acabei de subir Uma serra ali É bem famosa Essa serra Eu não sei Se é a serra De Francisco de Sá Como o GPS Ele está indo Mas não dá diversidades Porque também É ruimzinho de internet Do lado de lá Da Bahia Que é mais o sertão Já pegava melhor A internet Desse lado de cá Que é a rodovia mesmo Quase não funciona Então Eu não sei Que serra Que é aquela linha Mas é depois De Feira de Santana Ando um pouco Aí tem uma serrinha E agora já é Oito e meia Seis e meia Da tarde Como eu não conheço Bem a região Não conheço nada Não sei nem A hora que vai ter posto Aí pra frente O primeiro que eu ver Que foi mais ou menos Ali Eu já vou parar Pra descansar E dormir Quando a gente não conhece O caminho A gente vê Assim Já Já quer parar Pra sempre andar Com segurança O primeiro que eu vou ter O primeiro que eu vou ter Assim é a rodovia do Brasil Terceira faixa Não cabe um caminhão Olha ali Olha ali Que absurdo Meus amores Boa noite Parada para pernoite Nós ali no cantinho Agora vamos tomar banho Descansar e dormir E só lembrando que eu vou deixar o link Para vocês participarem do sorteio Aqui na descrição do vídeo Só clicar, participar Concorre 50 mil reais Chegando em casa dessa viagem Eu já irei sortear Então não fiquem de fora dessa Agora a gente vai lá no banheiro Fazendo essas coisinhas Para dormir Um beijo para vocês Tamo junto